a adriana é o seguinte vai ficar 24 horas cuidando de mim nesse vídeo todo dói você falou que vai cuidar de mim e amanhã de tarde nem cuidar de mim você já começou ontem e cheio nessa não mulher tô passando mal como assim que tem não massagem pode pô depende de massagem no que nas costas e caras e aí e aí e aí e aí vamos contar as gotinhas Galera, o que acontece? Eu passei o final de semana no sítio com os amigos, né? Tinha umas amigas gripadas no meio, tá ligado? Consequentemente, eu me lasquei. Mano, minha garganta tá inflamada muito feia, com placa branca, tá ligado? Tipo, infeccionou mesmo, feio. Na moral. Em casa, desde ontem, cheguei do sítio, eu não saí. Fui na academia, não sei como, hoje eu não aguentei nem na academia, dormi o dia todo. Sorte que uma amiga minha veio aqui em casa, trouxe um monte de remédio pra mim. Trouxe uma sopinha, pá. Eu tô indo pra casa dela agora porque eu tô meio mal, tá ligado? Aí ela falou que é pra vir pra lá que ela vai cuidar de mim. Como eu sou sozinho... Mano, você morar sozinho é bom, mas quando você tá passando mal, não presta não, família. Puts, cara, estou lascado. Às vezes você não tá aguentando levantar pra pegar uma água, pra fazer alguma coisa pra você comer. E aí, pô, se não tiver ninguém, a gente sofre mesmo, porque você tem que ficar fazendo as coisas passando mal é horrível. Horrível, tá ligado? E é isso, começando mais um vídeo novo no canal aí. Esperar ela chegar aqui, na hora que ela estiver chegando, eu continuo o vídeo pra vocês, tá ligado? Nós vamos pra casa dela hoje. Alguns momentos depois... Ah, a pessoa anda com um atorano, ainda bem que tem uma cobertinha aqui, ó. É, você que tá passando mal, porque tá um calor. Vagabundo! Você tá revoltado aí, mulher? Aí abre o sinal. Todo dia, Adriana, tá só o ódio, gente. Todo dia é uma boba. Calma, mulher. Você me chama de carga pesada? Não, é porque os outros te estressam. Eu tô só os culotes aparecendo aqui, né? Eu tô com calor e você fica filmando meus culotes. Ai, ai, eu tô morrendo de frio. Não sei que calor é isso que você tá sentindo. Até começou a chover já. Gente... Nossa, galera, amor, eu tô bem não, tá? Você tá antibiótico agora? Tô mal, tô mal. Chazinho? O que você quer comer? Ai, sei lá, eu nem tô com fome. Minha garganta tá doendo. Não comi nada hoje, tomei um 700ml de batida de abacate só o dia inteiro. Tá todo mundo assim, tá? Tá, isso é uma virose geral, tá pegando isso, acho. Essa gripe desgramada. Você tá reprendido, não pega em mim que eu não posso... É, não certo nem era eu pra sua casa não, tá ligado? Tá bom, Caminho. Ué, é, porque eu tô gripado. Cuidado de você aí, se tiver de pegar, pegou. Fazer o quê? Então tá bom, aí depois eu cuido do seu, tá bom? Não, não vou ficar doente não. Mas é perigoso, você pegar a gripe também, eu tô gripado. Acho que tanta raiva que nem a gripe vai chegar perto de mim hoje. Deixa eu dar essa rola. Deixa eu expulser ela. Expulser ela na base da raiva, né? Você tá com raiva mesmo? Vambora. Ai, é o tempinho, começando a chover. Por que que eu te dei espaço aí? Meia roda. Coitado, tá retinho. Aham. É porque eu te dei espaço aqui, pro cara ali abrir a porta e não bater no meu carro. E tem o espaço do picadeirante. Todo errado, ó. Todo errado. Então eu quero que você filme, então. Se tem alguma coisa torta. Ixi. Tá bravando ela hoje. Não pode botar a porta, tem que pensar. Eita, caramba. Não. O que que é? Que ele, se for o que eu tô pensando, nem é torto. Não tem nem erro, não. Vixe, tô falando do meu dedo. Vai deixar meu dedo torto? Tá. Aí, pega o seu telefone aí, grita. Fecha o vidro. Vou botar o bichinho com a cara feia. Pra mãe. Por que esse bichinho aí? Vou deitar assim, ele quer porra ele. Ah, ele tem duas... Ah, você tá bolado então. Entendi, verdade. Aí quando eu tiver assim, é que você tá só o ódio. Não, deixa eu continuar a calma. Tadinho. Cadê? Coloca ele felizinho aí, pô. Aí, ó. Eu vou nesse bichinho. Nunca pegue ele, hein. Nunca na sua vida. Pegar como? Pegar esse bichinho. Travar ele? Levar embora? Nunca, nunca. Vou levar pra casa. Meu melhor amigo me deu. Vou levar pra casa. Eu quebro a sua cara. Eu chego nesse bichinho. Olha o remédio que a mulher arrumou, gente. Meu Deus. Se eu tomar um desse aqui... Aqui põe um negócio na cabeça. Se eu tomar um desse aqui, eu acho que eu já assaro. Qual é o tamanho desse comprimido? Não, é tipo hoje. Aqui você vai sair com essa bichinha na cabeça, tá? Tá doida. Ficando pegar friagem. Nossa, olha isso, gente. Olha isso. Pra não pegar... Sai logo daqui, gente. Pra falar a verdade, que você botou isso ali na minha cabeça só pros vizinhos ver que você tá carregando um novo aí pra sua casa. Ah, todo mundo sabe que você vem aqui em casa? Barra! Paga de doida. Eu vou falar com o cara lá. Tem que me ligar. Não tem essa não, hein. Não, né, senão se chegar alguém lá com um carro parecido, ele liberando, achando que é você. Tá achando que eu vou chegar lá de surpresa? Sei lá, mas saber, você é meio louca. Tô brincando, brincadeira, brincadeira. Adriana. Quer um gelinho? É o seguinte, você vai ficar 24 horas cuidando de mim nesse vídeo. É? Tô do adoro. Você falou que vai cuidar de mim, aí tá amanhã de tarde, você tem que cuidar de mim. Você já começou ontem. Ixi, nossa, começa não, mulher. Eu tô passando mal, hein. Como assim, o que tem? Como assim, o que tem? Não tem nada ou não? Não, massagem pode, pô. Depende. Massagem no quê? Nas costas? Ei, caralho. Ei, mulher, eu vou falar nada que sei lá. E você quer comer o quê? Sei lá, qualquer coisa. Você que manda. Você que tá lá, eu tô sob os seus cuidados. Mas você tá conseguindo me mastigar muito? Tipo, eu não ia comer nada hoje, velho. Você quer testar? Eu comi só aquela sopa que você levou ontem. Ontem à noite você levou uma sopa pra mim. Pode ser qualquer um, deixa um óbito. Só que eu tomei hoje um copo de 700ml de batida de abacate. É? E calma, tá jogando? Segura aí rapidão. Adoro que você vem pra cá, porque eu quero dizer que eu fico mais carinhosa. É, fica mais de boa, né? Senão você fica brigando com o menino o tempo todo, né? Vou colocar o horário. É, então não dá meu suco aí. Deixa eu beber o suco. E o remédio eu posso tomar agora, então? Não, você vai tomar esse aqui, vai esperar uns minutinhos, depois você vai... Senão faz mal de barrigo. É, vê se o suco tá bom. Eu comprei esse porque eu gosto. Para com isso, Nathan. Tô zoando, a brincadeira tá gostosa. Olha os passarinhos dela, só o ódio. Ô, amanhã você vai me ajudar com o negócio de sorteio, hein? Você vai ter que fazer a foto pra mim e os vídeos. E eu já vou aproveitar aí embaixo pra divulgar, ó, gente. Se você estiver precisando de iPhone, qualquer coisa, da Apple, relógio, Macbook, é Macbook? Eu tô vendendo as passarinhas aqui também, ó. É, como é o nome das paradas? Você vende relógio, celulares, tudo da Apple? É. Tudo ela tem. Então hoje vai no Instagram dela aí, ó. Se estiver precisando de um celular, o melhor preço, manda pra qualquer lugar do Brasil, né? Ai, pode mesmo. Você manda? Manda. Pelo correio? Não. Nossa, eu tô muito linda, velho. Você é linda pra mim. Esse cabelo meu. Nossa, o Quim já gostou, hein? Você quer namorar pra mim? Ei, lá vem ela. Ela é igual a puri, tá vendo, gente? Toda vez ela fica com essas graças. Eu já falei pra você parar de ficar brincando com o meu pobre coração. Eu não tô brincando. Você que não quer namorar comigo. Ai, eu tô passando mal, tá vendo o que ela faz comigo? Me amassa. Tá de você, moneninha. Você quer ver, assim, pensa que ela tá falando a verdade, mas é igual a puri, gente. Nathana, cuidando de você. Não, você é muito boa, de verdade, mas você é igual, Pedrinha. Você quer brincar com o meu coração, lá. Então o Tunico respondeu, é verdade. É verdade. O Tunico já gritou de lá, é verdade. Ah, vai ficar fazendo cara de triste agora. Oh, meu Deus, não pode parar nada. Eu não vou cortar o cabelo mais, até que o final do ano. Deu ser mais. Não. Não. Não vou cortar meu cabelo mais, eu vou ficar esquisitão mesmo, que eu vou brotar diferente. Pra que você quer ficar feio? Eu te conheço, você fica feio? Então o que eu sou é o que eu faço você ficar feio? Não, mãe. Como assim? Eu vou deixar meu cabelo crescer só isso. Você não tá me deixando feio, não? Tô te entendendo, não? O que acontece? É porque eu quero deixar aí, pronto. Eu não vou ser mais vaidoso. Não sou um cara vaidoso mais a partir de hoje. Não, você não é um mulango, não. Você vai se arrumar sim. Não, mas eu vou... Bigodinho feito. Vai fazer o cabelo loiro. Não, agora não. Não, vai. Calma, você vai me entender final do ano. Final do ano eu vou fazer um vídeo de transformação, aí eu tenho que ficar feio primeiro pra depois ficar bonito. Mas na verdade, feio eu já sou, né? Vou ficar feio então. Como é? Ai, é difícil, não ficou muito feio. Acho que nem careca você é feio, eu não acho. Pô, vale esse nome. Não, é sério. Nossa, ela tava desesperada com esse cabelo dela. Até que enfim, ela tá mais tranquila. Tá bonito agora. Tá bonito seu cabelo, não tinha ficado feio. Aqui, meu botão já tá funcionando. Faz sim. Eu tenho que fazer isso, soltando de rua que eu já tenho. Você não quer namorar comigo? Ai, o que que você quer? Ah, tá vendo que quer cuidar de mim de verdade, gente? Nossa, arrumei a velha da lancha. Ô, Natal! Não que você seja a velha, tá? Não precisa entender errado, não. Senão vai ser, ninguém incomodando vai ser o jeito. É ruim, estranho, que parece que tá mó gostoso. Tá. Bem mole. Você tá fechado. Eu não, só para o Natal. Eu vou tomar uma refrizinha. Mesmo que eu tomei passando, mas não faz mal, não faz. Aqui não. Ó, o franguinho. Aqui tá, mostra. Nossa, que delícia. Uai, como é que abre isso aí? Rasgando mesmo? Com a mão. Ah, não soltou não? Rasguei isso. Faz uma péssima câmera. Uai, você não quer abrir. Vou rasgar. Nossa senhora. E nunca mais abriu. Ah, tá, isso aí eu pedi a parte. Era o que era pra vir mais bonito. Aí vai você, Natal. Estraga o negócio. Olha isso aqui. Nossa. Mas minha garganta, bacon, não tem nada a ver, não, né? Não é bom treino. E remoso, não, né? Dona Catarina. Ah, mas eu quero que... Tô nem aí. Vai sarar. Você vai tomar antibiótico. É? Você não tá com ferida na boca. É inflamação. Mas a garganta tá meio cabelinha. Não, mas quando a gente não come coisa remosa, é quando você tá com corte. Corte, ponto. Vocês treinam. Quase que o Tonico tá aí. Peraí. Você quer, meu filho, sair na câmera? O que você quer? Vira a telinha pra eles, que aí eles vão se ver. Não, eles vão querer picar a sua câmera. Olha a cara disso. Nossa, eu abri nas coisas, sou uma decepção, hein? Tô vendo isso. Tudo esquisito. Tá bom. E eu como câmera? Tá bom aí, né? Qual é a nota? Eu tô fazendo velho. O que é isso? Como que é uma boca? Não, dá pra embolir de boa. Dá? Com a bolha só um pouquinho. Ó, muito bom. É porque tá quente, não tá? Bora comer então, vem. O balão é isso aí. Vai bater daqui a pouco. Ah, eu troquei uma música sem querer. Como é que volta? Não, mas peraí, eu quero dar um pause. Aí, é isso que eu ia filmar. O que você tá fazendo aí? Isso aí é bom pra quê? Porque isso aqui é o... Incenso de... Cadê? Lê aqui, meu amor. Guardião. Santo Anjo da Guarda. Então é o protetor nosso, no caso. É, porque... Tá dando pra saber de onde você veio, hein? A energia é carregada. Não viaja não, velho. Toma aqui. Ô, velho, não tá acendendo. Deixa eu acender pra você. E aí, só pra ele agora. Aí, já foi. Tá ventando. Já acendeu já? Isso é bom a gente acender dentro de casa mesmo. Isso, fala. Aquele é pra você depois do outro. De camomila. Ele é bom pra quê? Camomila aqui, ó. Remédio, eu já posso tomar o remédio agora? Já pode, meu amor. Eu já era pra ter tomado já. Nossa, veio tanta coisa. Essa mulher é louca. Olha o tanto de coisa que veio. Nós não comemos nem a metade. Meu bem, amor. Tá até bem gordinho. Nossa, tô gordinho. Obrigado. Tomar meu remédio agora, né? Eu não sei o que eu cuide de você. Beijo na testa. Carinho. Sabia, né? Que significa carinho. Beijo na testa. É, ué. E o cabelinho dela? Mó bonito assim. Ela é cheia das graças. Gratidão. Deixa eu pegar o remédio. Me dá água. Onde que tá ele? Eu não perdi, né? Tá doido? Ué, qual é a diferença? Eu não tomo remédio com água. Ah, achei esse aqui, ó. Toma. Olha o tamanho desse comprimido, velho. Se eu não melhorar agora, aqui em dois dias, vai parar. É bom ter a liga. Deixa eu ver lá, meu amor. Quantos miligramas? Olha aí. Não, não vai partir não. Deixa ser mole. Ah, não. Não, não. Inteiro, inteiro. Natan, você é muito fresco. Partiu um comprimido. Eu sempre quebro. Eu me garro na minha garganta. Minha garganta tá com um buraco inflamado. É igual o Calão, pelo amor de Deus. Muito fresco. Cavalão velho desse. É. Começou já. Vai ficar brigando comigo por causa do comprimido quebrado agora? Melhor que quebrar o coração dos outros é quebrar um comprimido. Você quebrou mesmo? Aham. Golpe. Tá bom, vou parar com isso. É brincadeira. No dia seguinte. O quê? Toma. Tô com medo de cair essas coisas. Vai, não. Ah, tá, eu vou te dar esse xarope aqui. Não sei que você espirra. Mas agora você vai dormir. Qual que eu vou tomar agora? Você vai tomar um antibiótico. Um ovo? Não mastiga, por favor. Tem que degolir. Tá. Por que tem que degolir inteiro? Cara, não é a mesma coisa partir. Ah, pior que ele vai partir assim. Tem uma marquinha. Lógico que pode partir. É melhor que ele sobe mais fácil. Mais fácil. Só quando tem essa marquinha. Quer que eu não faço? Tá. Tá tão fraquinho assim? Também, né, que eu fiz. Você que vai quebrar? Não, eu tirei as energias. Tá doido. Você tá cuidando de mim. Ai, ai, caiu. Só não caiu. Só. Nossa, tô ruim, tá? Tô descrendo. Hoje... Porra, superou. Copa do São Paulo. De jeito, eu não vou sarar não. Tem que ser no Flamengo, hein. Nossa, velho. Parece que passa o... Cadê? Você anotou a placa? Hum? Você anotou a placa? Notei. Qual que é? Caminhão, passa o exercimento de mim. É, jovem. Estou cuidando de você. Hum. Tô fazendo o seu prazo daqui a pouco. Mas tá quando você acordar. É, bicho. Já tá mais xarope, né? Acho que é muito bom. Hum, hum. É, esse trem é horrível. Esse aí é ruim. Como, né? Gostou de remédio esse. Tem uns que é gostosinho. Esse aqui é gostou de remédio, menos ruizão. Coisa boa não funciona, né? Remédio. Você é bom. Aí deixa você fresco. É ruim. Peraí. Desliga esse telefone pra não ficar de perto antes, pessoal. Vai dormir. Eu vou te acordar depois com o suco de... Ou, mais umas... Eu tenho que gravar o trem. Então vai descansar, então. Vai descansar. Passa rapidinho a hora. Cadê? Não tem mole. Tem água toda. Vou pegar pra você. Esse gostão de remédio na boca agora. Trinta remédios, credo. Não, agora eu desmaio, fi. De novo. Questão de remédio. É, lógico. Porra, velho. Nossa, tô muito ruim. Descredo. A Luiana tá salvando. A Luiana tá salvando. Tive as casas sozinhas, tava me fudendo. Obrigado, fi. Por nada. Tô te devendo várias já, né? Várias o quê? Sei lá. Você tá cuidando de mim, então? Por amor. Ó. Por amor a pessoa. É, carinho. É normal dar cedias assim, ou é porque tá com febre? Aham, febre. Deixa aqui pro medo depois. Eu vou medir só a febre agora. Não, agora eu tomei remédio também, mas que tá melhorando. Tá assim como a mamãe, peraí, se você tá com febre. Amor, tá não. Você tá suando. Eu tô sentindo um pouco de calor. Você não tá com frio. Você tá com um banho gelado. Suei também, tá certo? Percebeu? Hum? Eu suei de noite. Não. Você virou pro outro lado. Você disse que eu gosto de virar pra lá, e eu fui dormir pra lá, troquei de lugar, depois você virou pra cá. Você tá esperando dormir? Foi. Tô dormindo lá, de cara, e já se dormindo do celular. Não, você não dorme mais aqui. Você dorme só mais de lá. Você dorme, irmão. Dorme aí, velho. Obrigado. Você vai tirar isso aqui? Hum? Isso aí fica legal? Hum? Fazer um teste, tem tempo que eu não tiro. Beijo. 24 horas cuidando de mim. Faz quase dano a hora já. Golpe. Mais tarde. Eu não tô vendo isso não, gente. Isso é sério? Vem, velho. Vem cá, mamãe. Você gosta de tomar banho mesmo? Saiu forte aqui, deixa eu ver. Ai, que banhozinho gostoso. Vem aqui, vem. Vem. É porque eu tô aqui. Vem, meu amor, vem. Acabou. Vem. Ele quer tomar banho ainda mais. Sem vergonha. Olha só, gente. Ele gosta de tomar banho dentro. Ai, bolei a câmera. Até que eu tô emagrecendo, não. Tô passando mal, mas pelo menos tô comendo. Ah, ele tomou banho. E o outro, gosta? Não, não. Vou dele. E ele vai tomar banho também? Pode. Olha o que ele arrumou no espelho aí. Todo molhado. Ai, ai, gente. Cada um. Ai, mamãe. Ih, o Pito tá molhado. Filho, toma banho. Ele não gosta. Ah, socorro. Essa mulher tá... Socorro. Socorro. Ele é doido. Vamos tomar banho, cara. Olha ele. Filho. Toma banho, cara. Ele é porco, ele não gosta não. Oh, yeah. Take you like a bitch.